Você tá preparado pra dizer adeus pras pessoas que você ama? Namastê Beach, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber Eu tô muito bem, obrigado por perguntar É, apesar de ser um vídeo feliz, o assunto ele é um pouco infeliz Porque vivendo na Austrália, eu aprendi a lidar com uma coisa muito chata Que é dizer adeus pros amigos que eu conquistei aqui Olha, que viver na Austrália é uma coisa maravilhosa, eu nunca neguei Apesar de todas as dificuldades, também tem um lado muito bom E eu amo já ser um australiano Mas quando você vive uma experiência como essa, de trocar de país Você vai ter que aprender a lidar com o primeiro baque da sua vida Que é dizer adeus aos seus amigos de infância, aos seus amigos da atualidade, seus familiares E isso é uma coisa que machuca Claro que no começo é legal, porque você tá naquela expectativa de ir pra um lugar novo De conhecer coisas diferentes, uma cultura diferente Então, essa expectativa, essa felicidade, acaba mascarando, de certa forma Essa tristeza, eu não sei se essa palavra é certa Mas essa tristeza de saber que os seus amigos do dia a dia Aqueles seus amigos chapa mesmo, aqueles seus amigos do coração não vão estar mais perto de você Tudo bem que hoje existe um monte de tecnologia que faz com que a gente sempre fique presente Apesar de não estar mais presente Se bem que os meus amigos que eu converso hoje através de Skype, Facebook e por aí vai Eles estão até mais presentes do que os meus amigos do Brasil Mas, independente de qualquer coisa, você vai aprender que deixar os seus amigos e seus familiares É uma coisa que dói um pouco Quer dizer, se você tiver algum relacionamento com eles, tá bem, né? Porque se você não tiver, claro que vai ser ótimo se livrar desse povo todo Mas eu vou pensar que você é uma pessoa como eu Que gosta dos seus amigos, que gosta dos seus familiares, que sente falta deles E aí, quando você vai pra um lugar novo Como no meu caso, que vim pra Austrália Você acaba ficando um pouquinho mais vulnerável E aí, você acaba se conectando com as pessoas que estão vivendo a mesma face Que você está vivendo naquele momento Então eu me lembro perfeitamente que quando eu cheguei aqui na Austrália Eu fiquei encantado com tanta gente de lugares tão diferentes Eu fiz amizade com gente do mundo inteiro Eu fiz amizade com países que eu nem sabia que existiam E era a coisa mais gostosa do mundo No final de uma aula, a gente se reunir Sair pra comer um lanche, pra tomar alguma coisa E estar aprendendo palavras novas Claro, na língua inglesa E também palavras novas na língua de cada um Aprendendo um pouco mais a cultura Ficando cada vez mais conectado E isso foi uma coisa muito boa Só que logo na primeira semana você já toma um baque Porque você está tão vulnerável E você quer conhecer gente nova E você percebe que essas pessoas com as quais você se conectou Elas vêm embora E aí você toma outro baque Porque você vai ter que aprender a lidar à força Com o fato de que seus novos amigos Vão ser amigos por um curto período de tempo Claro que você pode continuar contato com eles de outras formas Mas aquela amizade de face to face, olho no olho Vai acabar muito em breve Isso fez com que eu sofresse bastante no começo Não tinha coisa que me deixava mais triste Do que saber que uma amiga minha, um amigo meu Estava indo embora E eu tinha que me despedir Eu tenho uma foto que eu coloquei no Instagram Tá aí pra você ver Essa foto foi uma foto que me marcou muito Essas três meninas foram meninas que me marcaram de verdade São três europeias Duas francesas Uma suíça E a gente era muito amigo Muito amigo mesmo De se falar o tempo todo De estar gargalhando com as mesmas coisas De estar aprendendo coisas diferentes E cada vez que uma delas ia embora Que a gente ia pro aeroporto Era uma tristeza Só de falar nisso, de lembrar, dá um negócio aqui E eu me lembro que nesse dia a gente tava se despedindo de uma delas Que tava voltando pra França E aí eu comecei a perceber Que eu comecei a me fechar cada vez mais pra novas amizades Eu sempre fui um cara fechado Todo mundo que me conhece sabe disso Eu não abro Eu não abro a retaguarda Eu não dou muita expectativa pra uma pessoa me conquistar Eu sou bem fechado mesmo Eu sou uma pessoa desconfiada Mas Quando a pessoa consegue transpor essa barreira Quando essa pessoa consegue conquistar meu coração Ela vai ser minha amiga pra sempre E aí eu sofro pra caramba E eu acho que a grande maioria das pessoas Até aquelas que não são tão fechadas Sofrem muito Porque quando você tá aqui, por exemplo, na Austrália Você vai ver que elas vão embora E eu percebi isso recentemente Eu tenho percebido no meu trabalho Que algumas pessoas com as quais eu me identifiquei muito Que eu fiquei muito amigo Elas estão indo embora Recentemente, em apenas um mês Eu vi três meninas lindas Engraçado que todas elas são inglesas Pessoas maravilhosas Pessoas fantásticas Que eu gosto Que eu me divirto Pessoas que eu me divertia, né? Tudo no passado Não tão mais aqui Não tão mais aqui Porque não significa que estão mais nesse mundo Significa que já voltaram pra Inglaterra Essas pessoas foram embora E ontem dizer tchau pra uma delas Foi muito chato Foi uma coisa que me marcou muito E eu fico pensando Poxa, eu não quero que você vá embora Eu não quero Você é minha amiga Eu quero ter você aqui por perto Eu quero poder te ligar E falar Vamos tomar alguma coisa junto Vamos conversar sobre isso Vamos dar risada Eu sei que novas pessoas estão chegando Eu acabei de conhecer uma menina de Londres Maravilhosa Gente boa Mas eu sei que logo logo ela vai embora E aí eu tô percebendo que Cada vez mais eu tô me fechando Pra novas amizades Eu tô cada vez mais evitando De sair De ir pra balada Se bem que eu nunca fui de balada mesmo Mas eu tô evitando Cada vez mais Estar junto dessas pessoas Porque eu não quero me machucar E aí eu acabo me machucando mais E eu percebo que isso acontece Com muita gente Que mora no exterior Isso é uma coisa que me machuca muito Eu não sei se isso funciona pra você Eu acredito que isso talvez Funcione até pra uma pessoa Que mora num estado E mude pra outro Se bem que quando você tá no mesmo país Existe a possibilidade De vocês estarem juntos É mais perto Mas quando você faz amizade Com gente do mundo todo E você sabe que você não vai Talvez ver nunca mais essa pessoa Isso machuca muito Sabe uma coisa muito estranha Que aconteceu comigo? Uma das minhas melhores amigas Aqui da Austrália E eu amava essa menina Gente, eu ainda tenho contato com ela Eu nem vou falar o nome dela Porque não vale a pena Você vai entender por quê Ela é muito famosa no Japão Muito famosa Ela era uma atriz E eu não tinha noção disso Porque ela não tinha me contado E eu me lembro que a primeira vez Que eu saí com ela Todo mundo parando a gente O tempo todo pra tirar foto E eu falava Gente, mas o que que tá acontecendo com você? Ela falava Não sei, sei lá Que eu pareço com o fulano digital Ela não tinha me contado Depois de uma semana Ela falou Emerson, na verdade Eu sou uma atriz No meu país Eu fiquei encantado com aquilo Como a gente não conseguia sair Porque a menina Era assediada De uma forma absurda Aqui na Austrália Era uma coisa Sem propósito E foi muito duro Pra mim também Quando ela foi embora Se bem que a gente A gente ainda se fala Mas não se fala Como eu falava antes Todo dia Então isso é uma coisa Que ainda me machuca E ontem Saber que a minha amiga Que eu tanto gosto Da Inglaterra Foi embora Me chocou um pouquinho mais Eu quero saber de você Como é que você lida com isso? Como é que você lida Com esse tipo de perda Que não é uma perda? Como é que você lida Pelo fato de saber Que um amigo seu Que você gosta tanto Tá indo embora E que talvez você Nunca mais vai ver Face to face Me ajuda A aprender a lidar Um pouquinho mais Com essa sensação de perda Com essa sensação De tristeza Porque não existe Coisa mais chata Do que dizer adeus Aqui na Austrália Bom, então é isso Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Muito obrigado Pela sua audiência E a gente se vê Num próximo vídeo Namastê Beach Tchau Tchau